E aí galera, meu nome é o Resumo Utiliteiro, hein? Esse aí é o nosso mestre, Rivaldo, ó. Deixa eu falar algo pra você. Quer rodar um cromo no cuchê, no adesivo, sem borrar nada? O mal fala é nada mesmo, mais nada. Se você tiver duvidando de mim, eu vou deixar marcado o canal do Rivaldo aqui. E você vai lá ver as pias de cuchê que ele faz. Então se você quer rodar um cuchê, ou um adesivo, sem borrar nada, segue a risca o que o Rivaldo vai mostrar nesse vídeo aqui agora. Porque se tem um caboclo bom de serviço, é o Rivaldo. E vocês aproveitam e vai lá no canal dele, Rivaldo Oliveira, segue ele. Porque além de ser um profissional espetacular, é um ser humano fora de sede. Aqui teve um companheiro que me chamou no YouTube aqui, nos comentários, perguntando como é que fazia pra rodar cuchê no Mutilite, sem borrar. Eu falei, não, pera aí que eu vou pedir o Rivaldo fazer um vídeo. Então eu mandei um áudio pro Rivaldo. Não demorou um dia, o Rivaldo tava mandando vídeo pra mim. Então eu vou deixar o Rivaldo explicar aqui, como é que funciona. E vocês vão lá no canal dele, segue, curte. E segue eu também, curto também. Porque esse canal que eu criei aqui foi pra gente se unir e não ter sofrimento com gráfica mais. Eu já desmontei minha Mutilite tudo lá e mostrei pra vocês como é que funciona. E o Rivaldo também monta e desmonta a dele. E falou a impressão, o Rivaldo é fora de série. Então vocês prestem atenção no vídeo dele aí agora, hein? Curte, compartilha, segue nós, tamo junto do Misturado. Até a próxima, Deus quiser. Nossa Senhora, pra você se permitir, galera. Valeu! Tá mostrando pra vocês aqui a proporção que se usa pra maisena e e o óleo sijo, o óleo de mato de costura, né? Como queira chamar isso, certo? Mas aqui é mais ou menos a proporção que você vai usar pra você rodar um cuchê, um adesivo brilho, sem decalcar, sem borrar. Tranquilo, show de bola. Vai botar a quantidade de tinta ali que você vai precisar pra colocar, pra fazer o seu serviço, certo? Você vai colocar aqui, ó. Essa quantidade de tinta, só pra você ter uma ideia, né? Coloca aqui, ó. Pronto, suficientes. Quatro ou cinco gotas, umas quatro gotas só de óleo. Só pra dar uma diluída na tinta. Ó, a tinta já ficou, já diminuiu o taque da tinta, certo? Dá só uma mexidazinha aqui. Pronto, ó. Você já viu que a tinta já... já deu uma diluída. Não pode diluir demais, né? Pra não ficar muito fina. Só pra tirar um pouquinho a consistência da tinta. Aí vamos aqui pra maisena. Porque uma colherzinha dessa aqui é muito. A gente vai tirar aqui, ó. Ó, pra uma colher... Uma colher rasa. Você pode tirar aqui e deixar ela igualzinha. Essa colher aqui é aquela colher bem pequeninha. Não sei como é o nome, se é colher de chá... Não sei como é que dá o nome. Você que tirou aqui e deixou ela rente, ó. Só a porção, ó. Pronto. É suficiente. Certo? Você pode botar mais tinta. Não tem problema nenhum. Bota sempre a mesma quantidade de óleo. Quatro gotas é suficiente. Você rodar aí o seu colher sem ficar com aquele problema de decalcar. E às vezes até gruda uma folha na outra, né? Pronto. É só isso, pessoal. Muito simples, muito fácil. Pode rodar seu trabalho sem medo. Colher, adesivo, brilho. Colher fosco, 60kg, pergaminhado. Papel que for, você pode rodar sem medo. Certo? Pronto. Não fica uma tinta fina. Certo, ó. Sim, sim. É isso aí. Valeu, turma. Pode rodar aí o seu colher, o seu adesivo aí sem medo. Ó. Você mistura bem. Você não pode colocar muita maisena, porque ele vai transferir essa maisena pra branqueta. Pra branqueta. Certo? Então, às vezes, vai ficar ali acumulado. Se você colocar muito. Se você colocar na medida certa, não vai ter problema nenhum. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.